Olá, meus amigos, vamos dar continuidade ao assunto sobre número mínimo de genes, controladores de características, seja ela olivogênica, poligênica, tratamos também de características monogênicas e nós estamos conversando sobre a possibilidade de, nesse estudo de herança, incluir informações de análise vindo da área de genômica. E em conversas anteriores, nós começamos a tratar desse assunto um pouco superficial porque a gente está apenas focando no tema número de genes, mas a parte molecular, a parte mapeamento, QTL é extremamente ampla e aqueles interessados poderão aprofundar nesse assunto, como nós já falamos, dentro do nosso canal do YouTube nós temos cursos completos de estatística genômica envolvendo aí cerca de 30 videoaulas. Então, se houver interesse, é possível você dar uma olhada nesses livros básicos e até nas nossas videoaulas. Mas o nosso problema aqui é um problema de interesse particular no assunto que a gente vem tratando de tentar reconhecer quantos genes estariam envolvidos no controle de uma característica. Essa característica foi mensurada em indivíduos de população F2, foram considerados então desde o indivíduo 1, indivíduo 2, até o indivíduo 500, existiria 500 indivíduos, e nós temos essa informação de cada indivíduo em relação a uma característica que apresenta alto teor, alto produzindo 4mg e outras plantas como essa aqui apresentando baixo teor com cerca de 2mg. E a gente poderia fazer uma análise qualitativa de classes, pensando nos padrões alto e baixo, ou 4 e 2, poderiam fazer uma contagem de 280 indivíduos com padrão alto, 220 com padrão baixo. tratando-se de uma população F2 e duas classes fenotípicas, nós podemos testar hipóteses de um gene, de segregação 3 para 1, de dois genes, segregação 9 para 7, 13 para 3, 15 para 1, ou de 3 genes, ou outras hipóteses que o pesquisador desejar. Nessa análise, nós achamos razoável dizer que o caráter era controlado por 2 genes com segregação 9 para 7, típico de interações epistáticas. Existiria a possibilidade, mas com o p-valor menor, mas seria aceitável que 3 genes controlassem o caráter. Mais sensato, tendo em vista que o p-valor é maior para a hipótese de dois genes de segregação 9 para 7. P-valor de 91%. Significa que se eu rejeitar essa hipótese, eu tenho a quantidade de erro de 91%. Mas eu, a gente, trouxe a possibilidade, então, de afirmar que são dois genes, e como eu tenho essa informação molecular, eu poderia visualizar, encontrar marcadores associados a esses genes, ou até em cima desses genes, em grupos de ligação. Então, eu poderia enxergar a posicionamento desses dois, ou desses três, se for o caso. O que eu preciso é pegar esse conjunto de dados e transformar isso em uma informação mais elaborada, no mapa. Então, a primeira providência era, de fato, reconhecer que naquela base de dados, que correspondia a 200 marcadores, eu poderia reconhecer cinco grupos de ligação, cada grupo de ligação aqui contendo. Aqui foi um dado de simulação, aí dá um resultado mais ou menos previsível. Então, nesse caso, mas não necessariamente seria a regra, você tem 200 marcas, não quer dizer que você vai distribuir 200 marcas em cinco, cada um vai ganhar 40. Mas aconteceu aqui, 40 no primeiro grupo, 40 no segundo, 41, 80 no segundo, do 81 a 120, no terceiro. Então, o fato é que a análise genômica, ela foi feita da forma que nós conversamos na videoaula anterior, e eu reconheço que existem esses grupos, eu tenho, está diante de mim, o mapa. E aí, então, eu vou formular uma outra pergunta. Vou trazer a característica Y, que é o caráter, que manifesta os padrões fenotípicos alto e baixo, associada a 4 miligramas, associada a 2 miligramas, e a gente, então, tem evidência de ter dois genes. E esses genes deveriam estar localizados em algum lugar. Pode estar localizado aqui, o outro aqui. Se tivesse um terceiro, eu vou localizar esse terceiro. Então, essa é a ideia de como fazer isso. Eu poderia fazer uma análise, como na seleção genômica ampla, pensar que esse Y é função de todos os marcadores, e tentar achar quantos efeitos seria significativo. E uma outra linha, que nós não vamos em relação a ela. Nós vamos encontrar o mapa e achar marcadores que estejam associados, ou, muitas vezes, pares de marcadores, que estejam flanqueando aquele gene de interesse. Então, vamos pensar que eu tenho dois genes de interesse, que controlam. Então, vai existir um par de marcador, flanqueador do gene 1, outro par de marcador, flanqueador, um estaria ao lado direito, lado esquerdo, do outro gene de interesse. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso fazendo uma investigação nesse mapa. Nós não vamos olhar esse mapa como um todo. Esse mapa vai ser investigado intervalo a intervalo. Então, se você tem 40 marcadores nesse grupo, significa que eu tenho 39 intervalos. Então, vou investigar o intervalo 1, que vai dar marca 1 a marca 2. Intervalo 2, que vai dar 2 até 3. Vou investigar este intervalo, estes intervalos, estes intervalos, estes, estes. Cada grupo de ligação eu vou passar em cada intervalo. Cada intervalo, se tiver um certo tamanho, então o intervalo está aqui, ele envolve aqui, nós estamos ilustrando, o marcador 161 com o marcador 162. M, está certo? O marcador I, o marcador I linha. Em cada intervalo, eu vou dizer, que eu estou à procura de de QTLs, eu vou dizer que a minha característica, ela é Y, ela vai ser governada por uma série de genes. Por exemplo, o Q1, o Q2, né? Se for 2, vai ser apenas Q1, Q2. Se tiver 3, Q1, Q2 e Q3. E esse Q1, ou esse Q2, ou esse Q3, ou esse Q4, possa estar em um desses vários intervalos. e se estiver, se não estiver, quando eu colocar Y, função desse possível QTL, se não estiver, nada acontecerá em Y. Eu posso ter, né? Digamos que o marcador fosse o VNA, o outro marcador fosse o GNB. O que que acontece se eu tiver A grande, A grande, B grande, B grande? O que que acontece se eu tiver A pequena, A pequena, B pequena, B pequena? Pode ser, nada. Tá certo? Não muda em nada. Se o gene Q não estiver dentro desse intervalo delimitado pelo gene A e B. Então, nada vai acontecer, porque ele, o gene não está ali. Mas, se o gene estiver entre o intervalo da marca A A e a marca B. Aí sim, vai ter diferença. Se eu tiver uma grande, A grande, B grande, B grande, se eu mudar para uma pequena, pequeno, B grande, B pequeno, eu vou escutar variações. Então, veja, eu vou estudar cada intervalo, vou fazer uma variação dentro, digamos que entre a marca 1 esteja na posição 0, aqui na posição 20, eu vou andar, posso andar de 1 em 1 centimóvel, e vou então imaginar que o gene está ali dentro, o gene Q. E se tiver, ele vai provocar variação em Y. E essa variação em Y vai ser escutada por um sinal estatístico, que a gente vai chamar de verossimilhança, razão de verossimilhança, LOD ou R2. Então, ele vai emitir sinal. Se eu analisar todos os intervalos, todos os intervalos, eu vou ter mais ou nenhum sinal, porque se o gene não estiver naquele intervalo, se o gene não estiver nesse, digamos que o gene de interesse esteja aqui. Então, veja que se eu estudar esse intervalo, o sinalzinho não vai ser nenhum. Mas, à medida que eu vou aproximando ou afastando de onde está a verdadeira posição do QTL, o sinal emitido na característica vai ser maior. Então, eu consigo detectar uma variação entre o alto e o baixo. Aqui, se eu mudar o genótipo, tanto faz. Eu não sei se a característica vai ser alta ou baixa. se eu trocar, porque o QTL não está ali, então ele não impacta. Não há previsividade. Mas, se o QTL estiver dentro daquele intervalo, então, o gene Q vai estar sendo herdado, sendo segregado, junto com as formas do gene das formas alérgicas dos marcadores de interesse. Então, essa que é a ideia básica. Então, repetindo, o nosso objetivo tem que ter uma visão bem clara sobre isso, é escutar as variações em Y. As variações em Y, elas são devidas a vários locos. Por exemplo, ela pode ser devida a um loco Q1. Pode existir outros Qs ou outros efeitos não importantes. Isso vai estar no resíduo. mas eu vou pressupor que esse loco Q ele exerce um efeito e ele está localizado entre o marcador 1 e o marcador 2. Depois, há uma distância de, se tiver aqui, 10 centimogos a 1 centimogos a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a 9 até a 9 até 10. Então, eu vou varrer aquele intervalo. Vou varrer aquele intervalo por equações de regressão escutando a ação desse gênero. então, eu estou ilustrando esse grupo de ligação que está representado aqui. então, esse marcador 51 está aqui. marcador 51. Esse aqui é o marcador 52, por exemplo, está aqui. E assim vai. Então, são os mesmos marcadores. e você vai, então, analisando intervalo por intervalo. E você vai escutando para cada intervalo os efeitos. Como é que você vai escutar? Por um modelo. Que modelo? Este. Por que este modelo? Isso que nós vamos conversar. Qual é o modelo que permite escutar as variações da característica de interesse? É que leve em consideração que o loco que, ou pelo menos um dos locos que controla a característica, esteja ali dentro. Então, veja que é interessante. Nós não estamos fazendo uma regressão regressão da variação de Y, que é a minha característica, que é a minha característica de interesse, que manifesta alto e baixo. Eu não estou fazendo uma regressão em função de M1 e M2. Poderia fazer, mas essa é outra história. Isso está dentro do contexto de seleção genômica ampla. Não, não estou fazendo uma regressão em função de M1 e M2. Eu estou fazendo uma regressão em função do loco que, que supostamente está entre M1 e M2. Que supostamente está entre M1 e M2. E para eu fazer essa regressão, eu preciso entender de propriedade de segregação de marcas e do loco que controlador da característica quantitativa. Então, esta regressão, para eu entender todo esse conceito genético, ela demanda genômica convencional e tem que estar sendo aplicada a populações apropriadas. A população F2, rios, dupla ploides, reto cruzamento, F3, família de meio-mão, família de irmão completo. Eu sei da genética de cada marca, de cada par de marca, e eu posso inferir sobre as marcas e QTR. Mas eu estou fazendo uma regressão em função daquilo que eu não enxergo, eu não medi o loco Q. Eu imagino que o loco Q possa estar entre a marca 1 e a marca 2. E eu posso fazer isso com muita genética mais específico em populações estabelecidas para genólica. Eu posso fazer uma análise de Y em função de marcas? Posso. Não é em função do loco Q. Estou colocando em função de marca. Pode ser, a característica pode ser fazer uma regressão de alto e baixo em função de nitrogênio, fósforo, potássio. Posso. Isso aí, em qualquer área pode ser feito. Posso fazer nitrogênio 3 dose, potássio 3 dose? Posso. Posso fazer de produção em função da marca 1 com 3 dose? Posso. Marca 1 está com a dose sendo codificada, por exemplo, 2, 1 e 0. Marca 2, 2, 1 e 0. Posso fazer também? Posso. Mas é isso que eu vou fazer nessa conversa? Não. Está certo? Na nossa existe duas análises genômicas. Uma é a análise de seleção genômica ampla, que Y é função das marcas e pode ser aplicada em qualquer população, qualquer população. Não se trata de um problema genético, se trata de... É genético porque envolve uma característica e outras informações que são de natureza genética, que é marca molecular. mas do mesmo tratamento de Y em função de nitrogênio fosso e potássio. Isso aí é teoria de seleção genal campo, isso é uma abordagem estatística que tem problemas de multicolaridade, de micromanidade, é uma outra área que nós não vamos discutir aqui. Nós estamos com a planilha de dados, eu poderia discutir, com esse mesmo arquivo de dados, mas eu estou com a planilha de dados em que eu tenho a característica de alto e baixo e que ela vai ser explicada por QTLs. Mas o QTL eu não medi, uma coisa é fazer a característica em função de nitrogênio eu coloco 0, 20, 30, 40, eu medi, potássio 0, ou 90, 80, medi, agora Y em função de QTL, eu não tenho QTL, mas supostamente eu imagino que ele esteja sendo flanqueado por pares de marcadores. E eu tenho pares de marcadores, eu tenho 39 intervalos no grupo 1, 39 no 2, 39 no grupo Gasson 5. Então eu posso imaginar diante de mapa, eu preciso de mapa, que ele está naquele intervalo. Está onde? O intervalo é grande, está no marcador 1, marcador 2, está ali, mas está onde? Então eu posso pensar que está pertinho do marcador 1, a 1, centenal, a 2, a 3, a 4, a 5, então eu não vou fazer uma regressão. Dentro de cada intervalo eu vou andar passo a passo. Tem programa de computador que anda 1 a 1, o outro anda meio a meio, 0,01, então vai depender do grau de refinamento que você deseja. então veja que são conceitos que às vezes a gente aprende a teoria, mas não consegue perceber o que a gente de fato está fazendo. Então nós vamos tratar aqui do mapeamento de QTLs. existe várias formas de fazer isso, tem meta marca simples, tem meta intervalo simples, e tem meta de intervalo composto, essas técnicas de marca simples podem ser feitas por regressão, podem ser feitas por teste da nova, mesmo intervalo simples que nós vamos ver pode ser feito por máxima verossimilhança, ou teoria de minas quadradas baseada em regressão, tem várias formas de analisar esse problema, por isso que nós recomendamos que você veja lá os vídeos, que lá trata com mais profundidade. Mas de maneira geral aqui nós temos um problema básico, achar possivelmente dois QTLs, porque a genética de Q quadrado já afirmou que a segregação nova para sete é a mais razoável de explicar o resultado. Então para eu fazer isso eu preciso estabelecer mapa. Estabelecer mapa nós já conversamos na palestra anterior. Precisamos fazer teste de segregação, calcular a distância entre palha de marcas, entrar na fase de agrupamento e posteriormente a fase de ordenamento. Então tem aqui, já obtive o meu mapa, sei que tem cinco grupos, 40 marcas em cada grupo, consegui fazer. Fazer mapa é uma tarefa genética, então tem que ser de populações geneticamente estabelecidas. Se eu pegar uma população qualquer, sair na rua e pegar ou pegar 200 plantas, 500 plantas que eu não sei o que é, não, não vou fazer mapa, eu não sei quanto é que segrega, eu não sei se segrega 3 para 1, não é F2, não tem nada genético a dizer a época, a não ser que é um grupamento de diversos. Então não tem condição de fazer mapa. posteriormente, sabendo o mapa, então esse mapa aqui tem quatro marcadores, então ele tem três intervalos. Esse aqui tem mais marcadores, tem mais intervalos. Esse aqui tem três, só tem dois intervalos. Então nós vamos investigar para cada intervalo em incrementos pré-estabelecido, vou varrer aqui em incrementos, e vou usar um modelo apropriado para estimar os parâmetros do modelo e o ajuste do modelo. Então eu não vou estimar os parâmetros, aí eu vou destrinchar, eu vou saber se o QTL existe e vou saber o efeito dele, porque eu vou localizar o LOCOQ pelo seu efeito. a genética me diz que o LOCOQ age sob a característica é atribuindo a ela efeitos o mais A, o mais D, o menos A. Eu vou reconhecer o mais A, o mais D, o menos A. Ah, eu sei que esses alelos agem com dominância. A genética quantitativa nem sabe se é dominância, se é com dominância, então nem explica até as hipóteses para explicar a heterose da dominância sobre dominância. Aqui não. se tiver 10 LOCOQ, eu vou achar cada um dele e falar LOCOQ, o primeiro LOCOQ tem uma relação D sobre A de 0,8. Dominância parcial outro de D sobre A é igual a 1. Dominância completa outro 1,2 sobre dominância. Então eu vou investigar e vou saber os efeitos. E vou saber também o sinal que ele emite. A variação que ele proporciona na característica, no Y. E aí tem várias estatísticas de sinais. R2, razão de verossimilhança, a própria verossimilhança, LODs. A gente vai aprender que tem várias maneiras de ver a qualidade de modelo. Se aquele intervalo não tem nada a ver com LOCOQ, esses sinais vão ser baixinhos, vai ser zero. se eu variar aqui as informações do marcador 80 com 81, o que acontece? Se não tem LOCOQ ali não acontece nada. Não acontece como? Essas informações aqui, todas elas são nulas, não são interessantes. Pois bem, então a gente está repetindo porque acha que o método é relativamente simples, mas a visão daqueles que estão ouvindo pela primeira vez, principalmente na palestra rápida, ela é difícil de ser percebida. Quando você dá esse assunto no semestre inteiro, você vai preparando o ouvinte e ele vai assimilando. Aqui, a gente está tentando ser um pouco repetitivo para que entenda o fenômeno e fazer é fácil, mas entender a mecânica é que é mais complicado. Então, a gente precisa ouvir. eu vou ouvir, então, a variação em Y. O Y é a minha característica por um modelo. Está certo? Um modelo. Há uma preocupação. Eu quero Y em função de alguma coisa. Está certo? Alguma coisa. E essa alguma coisa é um possível LOCOQ. E eu não tenho esse LOCOQ. Eu tenho Marx. Pois bem, como é que eu posso fazer isso? Pelo método da regressão, pelo método da máxima de verissimilância e então ir por superfície de verissimilância. Então, como é que nós vamos fazer? Está certo? Então, vamos primeiro descobrir esse famoso modelo. Então, a gente vai imaginar que a gente vai investigar um intervalo. Intervalo envolvendo o marcador 1 e aqui o marcador 2. uma chance é que o LOCOQ está longe daquele intervalo. O que vai acontecer? Nada. E Y não pode ser explicado por o QTL que ali não existe. Estou tentando responder imaginando que ele está ali mas não está ali. Então, as respostas em LOD R2 não existem. Mas existe a possibilidade de ter essa situação. então tem o marcador 1 e o marcador 2 cuja distância vale R e o QTL pode estar ali. É outro problema. Pode estar ali onde? A RA e RB. Então, ele pode estar se aqui é 20 centimóvel. Vamos pensar de uma forma simplista que ele pode estar aqui a 5 e do lado de cá pode ser 15. O grande problema é que não existe aditividade dado um fenômeno de interferência coincidência daqui a pouco nós falamos com isso. Mas vamos pensar que é aditivo. Vamos pensar que 5 mais 15 fecha em 20. O problema é que não fecha. Mas isso é outra história que eu vou reaussar daqui a pouco. Nosso problema é achar esse modelo. se eu vou achar esse modelo se a minha busca é essa então eu tenho que pensar no seguinte bom eu tenho os y y pode ser a variação quantitativa ou pode ser qualitativa o y é o meu valor fenotípico eu estou medindo o y em 500 indivíduos 500 indivíduos eu preciso explicar porque o indivíduo 1 apresenta alto o indivíduo 2 apresenta baixo o indivíduo 3 alto são 500 indivíduos o grande problema é que apesar de ter 500 indivíduos eu tenho 9 grupinhos não é dividir 500 por 9 são grupos tem 9 grupos porque tem aqueles indivíduos que pode ser alto pode ser baixo ou pode ser altura pode ser floração eles são classificados em 9 que eu sei porque eu tenho informação da característica então tem informação aqui do caráter y e tem informação molecular então esses indivíduos se for classificado molecular molecularmente eu tenho 3 classes para o marcador 1 que é M1 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 ou A grande A grande A grande pequena 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 e 3 e 3 classificado e 3 classificado B B grande B combinando essas duas marcas eu tenho 9 classes A grande A grande B B grande B pequena então tem 9 classes então na hora que eu pegar o indivíduo eu sei o que ele é se ele é alto ou baixo e eu tenho uma informação adicional ele é um dos 9 tipos possíveis em relação ao marcador ele é, por exemplo é a pequena, a pequena, o B grande, o B pequeno então eu sei que padrão que ele é bom então esses eu vou encontrar 9 padrões mas as marcas em relação a parte em relação a parte das marcas eu mensurei, eu sei o que aquele indivíduo é agora cada indivíduo que seja, por exemplo, a grande, a grande a grande, a grande, B grande, B grande e o que ele é em relação ao loco Q? ele é que é grande, o que é grande? ele é que é grande, o que é pequeno? ele é que é pequeno ele pode ser qualquer coisa ah, mas se o indivíduo for a grande, a grande, a grande, B grande, B pequeno em relação ao loco Q, o que é que ele é? pode ser as três coisas mas se pode ser as três coisas, como é que eu vou fazer a diferença? é porque pode ser as três coisas com frequência diferente então não está em ser diferente em Q o Q que eu estou analisando é Q grande, Q grande, Q grande, Q pequeno, Q pequeno o puro do gato o detalhe é que esses locus Q essa forma Q grande está em frequência diferenciada aí que entra a genética na história então pode ser que o A grande, A grande vamos pensar aqui vou tirar vou usar outro argumento então esse indivíduo aqui ele pode ser A grande, A grande, B grande, B grande vou usar essa simbologia que é melhor do que N para falar esse indivíduo aqui, esse grupo eles podem ser A grande, A grande por exemplo B grande, B pequeno se o loco Q não estiver aí dentro esquece nada acontece esse grupo aqui vai produzir quatro esse aqui vai produzir dois o outro quatro nada acontece aqui dentro tem quatro tem dois mas se for pode ser que se o loco Q estiver ali dentro o que vai estar aqui? Q grande, Q grande, Q grande Q pequeno, Q pequeno, Q pequeno mas se ele for desse outro tipo o que ele pode ser em relação ao loco Q? Q grande, Q grande, Q pequeno, Q pequeno mas qual a diferença? a diferença é que aqui pode ser que esteja na frequência 08 01 01 e pode ser que daqui esteja na frequência 03 03 e 04 eu estou dizendo que as formas Q grande, Q grande, Q grande, Q pequeno, Q pequeno, Q pequeno supostamente estão em cada uma dessas nove possíveis categorias mas em frequências diferentes e qual seria essa frequência? essas aqui dados aqui dentro dessa tabela que nós não sabemos como obter até agora são essas as frequências depende de RA, RB, R pequeno tá certo? mas se eu matar essa charada e eu vou ensinar se eu matar essa charada eu reconheço bom mas se estiver em 08 01, 01 então vai ter um efeito médio do loco Q porque eu conheço o efeito médio do loco Q eu sei que o Q grande, Q grande ele exerce o efeito U mais A U mais D e aqui U menos A então ele tem um efeito em cima de U A e D diferente tá certo? então a explicação o efeito total do loco Q pode ser que é grande, que é grande que é grande, que é pequeno que é pequeno, que é pequeno que é pequeno mas dá um efeito total ponderado pela escala de L antigo U mais A U mais D U menos A diferente do outro isso é fazer regressão é o Y em função de um X tá certo? é o Y em função de um X é isso que nós precisamos aprender né? então o meu problema é colocar Y em função de um X não é em função do marcador 1 e 2 não é não é é função do loco Q que está entre o marcador 1 e 2 e o loco Q ele tem um efeito diferenciado na verdade eu estou brincando com nove possibilidades é uma regressão de Y com nove ações diferenciadas do loco Q tá certo? para o grupo 1 eu tenho para o grupo 2 o grupo 3 eu tenho uma ação que leva em consideração um efeito de U de A e de D que é condicionado a ser Q grande Q grande Q grande Q pequeno Q pequeno Q pequeno com frequências variadas aí estabelecido então o modelo pode ser confuso? nós vamos para o próximo slide bom então vamos repetindo então como é que nós vamos reconhecer aquela tabela bom vamos pensar que nós estamos analisando o marcador M1 e o marcador M2 e nós vamos pensar numa situação que nos é favorável que o loco Q está ali dentro né pode ser que não esteja vamos pensar que está e nós temos informações do marcador 1 até o marcador 2 nós sabemos que a distância vale R como é que eu sei que vale R? eu já aprendi isso na aula passada como estimar a distância entre palha de marcadores agora a frequência de recombinação entre o loco marcador 1 até o loco Q né vamos supor que isso aqui vale 20 centimórgons e eu vou estabelecer pode ser que vale 1 o RB vale depois eu brinco com 2 com 3 com 4 com 19 até 20 então vou varrendo esse intervalo na verdade estou pensando que ele está aqui no meio eu vou pensar que ele está em vários pontos e se eu sei a distância que vale 20 se eu pensar que o RA vale 5 o RB vale quanto? a gente aprende isso em genômica que a distância de A até B é a distância total é a distância até até o meio mais a outra distância menos 2C se é coincidência RARB não tem problema se você quiser você pode até ignorar a interferência a coincidência e falar então que existe aditividade mas um geneticista sabe que isso não é verdade né então se você estudar 3 genes ABC ABC a distância aqui vale 8 a distância aqui vale 12 quanto é que vale a distância de ATC vale 8 mais 12 menos 2C RARB a medida da interferência porque distância não é distância métrica distância é porcentagem de recombinação e porcentagem de recombinação é afetado por fenômeno de interferência então você não tem essa aditividade pode até existir no caso aí de coincidência total interferência nula então vamos tentar fazer a nossa análise né para a gente analisar a gente precisa entender a população F2 que nós estamos analisando para entender a população F2 nós estamos imaginando que aqui existiria uma F1 onde os locos vindo de pais contrastantes e vamos imaginar que a F1 tem essa configuração em um cromossoma tem M1 grande que é grande M2 grande no outro tem M1 pequeno que é pequeno M2 pequeno então é a fase agora quer dizer nós estamos na busca de um modelo o nosso objetivo é saber como expressar Y em função de Q do loco Q eu preciso saber desse modelo mas eu preciso entender então de Y eu já entendi e o loco Q ele exerce efeito ele exerce um efeito que é o efeito U A e D não é efeito do marcador isso aí é outra conversa é efeito do loco Q loco Q age com U A e D o marcador é 2 1 e 0 o outro marcador 2 1 e 0 mas aqui o U A e D eu desconheço o U A e D então vamos aprender o que é um F2 o que é um F2 em relação se eu perguntasse para você A A A grande e pequeno F1 o que é um F2 a grande e a grande a grande e pequeno a pequeno a pequeno a pequeno a não o F1 ele é A grande e pequeno B grande e pequeno bom o que é um F2 vai depender vai depender A ele é A grande B B A grande B B B B B qual a frequência de A grande B B B você pode me responder vale 1 16 se for gênese independente mas se for ligado mas se for ligado é um gameta a grande B grande é um gameta paternal 1 menos R sobre 2 então aqui vai ser 1 menos R sobre 2 ao quadrado então eu sei a frequência eu entendo a F2 em relação a dois gênese o que eu estou convidando você aqui agora é você me dizer o que é F2 para três gênese a marca 1, a marca 2 que eu conheço, eu genotipei e o loco Q que eu não conheço, mas eu posso exercitar geneticamente e saber o que seria uma F2 então eu vou dizer para você eu vou dizer para você que eu tenho aqui um F1 e para obter uma F2 eu tenho que saber quais são os gametas do F1 que vão se encontrar e gerar F2 então se eu tenho aqui três locos cada loco pensando em duas formas A grande é pequeno B grande é pequeno Q grande é pequeno vai dar oito diferentes tipos de gametas temos gametas paternais que não se envolvem com permuta tem gameta que se forma com permuta na região 1 tem gameta que se forma com permuta na região 2 tem gameta que se forma com permuta simultânea na região 1 e 2 então nós temos gametas paternais temos gametas R1 temos gametas R2 temos gametas R10 isso é o conhecimento genético nós aprendemos isso lá na graduação e a frequência a frequência é dada por essas expressões também a gente aprende lá na graduação a frequência de gameta né A grande é pequeno qual a chance de ter um A grande? meio A pequeno? meio A grande é pequeno B grande é pequeno qual a chance de ter A grande e B grande? você vai me dar uma resposta que é igual a é um quarto se eu for gênesis independente vai me dar a resposta 1 menos R sobre 2 se for gênesis ligados e aquele indivíduo tem aproximação você vai me dar a resposta é se eu estou perguntando A grande é pequeno B grande é pequeno então se eu perguntasse qual a propriedade de ter A grande e B grande você vai falar um quarto se os gênesis são independentes 1 menos R sobre 2 se são ligados em aproximação e R sobre 2 se são ligados em refusão agora em relação a três gênesis qual a resposta vai me dar? esta como é que você obtém essa resposta? conhecimento de genética básica pode ser essa aqui com interferência nula pode ser essa nós estamos vendo e depende desse conhecimento da coincidência interferência mais coincidência igual a 1 então você pode até me dar três respostas mesmo estando ligado mas essa seria então vamos trabalhar com essa aqui pensando que a interferência ela é nula imaginar e vamos pra frente para que é que eu quero conhecer os gametas na F1 porque eu quero conhecer os genótipos da F2 eu falei que aqueles 500 indivíduos que eu tinha pode ser classificado em nove pacotinhos dependendo dos genótipos que né que a F2 apresenta em relação a marca então quais seriam esses nove então se eu pensar ignorar vou esquecer agora o loco Q só pensar na marca 1 na marca 2 então tem as nove classes primeira segunda terceira quarta quinta sexta sétima oitava e nove cada um daqueles pacotinhos aqueles nove tem frequências não é a mesma frequência eu não vou dividir quinhentos por nove tá certo uns são mais frequentes esse aqui tem frequência de um um quarto de um menos r ao quadrado esses aqui que são né que envolve permuta permuta é menos vai ser um quarto de r2 então veja que eu sei que existe nove pacotinhos e cada pacotinho tem uma frequência diferente e cada um desses aqui tem que é grande que é grande que é grande que é pequeno que é pequeno que é pequeno esse aqui tem que é grande que é grande que é grande que é pequeno que é pequeno que é pequeno quanto quanto bom não é tarefa difícil então esses aqui o primeiro né vamos pensar aqui o primeiro Primeiro, o segundo, o terceiro, até o nono. Ele tem que é grande, que é grande, que é grande, que é pequeno, que é pequeno, que é pequeno. Quantos que é grande, que é grande que tem? Aqui já está em probabilidade condicional. Significa que a soma das marginais aqui, tudo é igual a 1. Para ajustar aqui para a gente ver. Então veja que eu reconheço. Aqui eu trouxe o terceiro loco. Não é tarefa difícil para um geneticista. O geneticista sabe o que acontece na F2 em relação a um gene, em relação a dois genes e agora em relação a três genes. Não é difícil. Tem as informações que eu devo considerar. Então veja que agora, aquela primeira tabela que eu apresentei, eu só estou ensinando o caminho para chegar a ela. Então eu sei que a F2 teria essa relação genotípica. Então se eu pegar o indivíduo qualquer dos 500, esse indivíduo aqui de 382, o que ele é? Alto ou baixo? Alto. Aí esse indivíduo qualquer, eu vou perguntar para ele, para você. Qual que é o genótipo dele em relação a dois marcadores que eu estou interessado? Em relação a ele é M1, M1, M2, M2. Isso eu sei. É só olhar na planilha. Eu genotipei. Eu não sei qual que é o genótipo. M1, M1, por exemplo. Ele ganha código 2, 1 e 0. Eu sei que ganhou código 0. M2, 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 é terozigoto, ele é 1. Ele pode ser nove combinações. Pode ser 2, 2, 2, 1, 2, 0. 1, 2, 1, 1, 1, 0. 0, 2, 0, 1, 0. Então eu vou lá um indivíduo. Eu sei que um indivíduo, 382, que ele apresenta 4 miligramas. Ele é alto. Qual que é o genótipo que ele tem em relação ao marcador 1 e 2? Você vai lá. É esse o genótipo. O padrão está certo. 0, 1. Então se ele é o M1, M1, M2, M2, é terozigoto. Então eu venho cá e vou pegar. Ele é isso aqui. Ele é M1, M1, M2, M2. Eu vou lá no meu conhecimento genético. Em relação ao loco Q, o que ele é? Em relação ao loco Q, que se ele existir, eu não sei, estou procurando ele. Esse indivíduo vai ser o quê? Q grande, Q grande, Q grande, Q pequeno, Q pequeno, Q pequeno, Q pequeno. Ah, mas se eu for outro, vai ser Q grande, Q grande, Q grande, Q pequeno, Q pequeno, Q pequeno. Mas qual que é a chance de ser Q grande, Q grande? Essa é a probabilidade. Qual que é a chance de ser Q grande, Q pequeno? É essa a probabilidade. Qual a chance de ser Q pequeno, Q pequeno? É essa a probabilidade. Então veja que você reconhece que o loco Q esteja presente em qualquer um desses nove pacotinhos, com a presença de Q grande, Q grande, Q grande, Q pequeno, Q pequeno, Q pequeno, ponderado por coiscientes. Não são mágicos. Aqui é genético. De um gênero, dois gêneros, três gêneros. É resolvido. Então eu sei. Então veja que eu sei, eu tenho conhecimento dos bastidores. Bom, então vamos arrematar essa história. O fato é que eu tenho quinhentos indivíduos. Eu sei que eu tenho quinhentos. Estou preocupado em estudar a herança dessa característica. Se eu estou preocupado em estudar a herança, eu preciso explicar a variação. O que que explica ser alto ou ser baixo? O que que explica ter 1,70, 1,50, 1,40? Posso pensar em caracteres qualitativas e quantitativas. Eu estou tentando explicar a variação em Y. Estou tentando explicar. Eu tenho informação adicional. Eu sei qual que é a marca. Está certo? Então, essa variação em Y, ela é função de alguns efeitos. Ela é função do loco Q. Esse loco Q exerce efeito U, A e D. Mais o erro. Então, veja, eu estou farejando o modelo. Y é função de alguma coisa. Que essa alguma coisa incide em A, em D, U, A e D. U, A e D de quem? Do loco Q. Não é do marcador. O marcador não tem efeito U, A e D. O marcador é 2, O e 0. Todos eles são 2, O e 0. Quem é U mais A, U mais D, U menos A? É o loco Q que você não enxerga. Mas você quer estimar o efeito. Mas quanto de U quanto de A mais D? Bom, existe aqui um efeito. Existe uma informação aqui. De U, posso colocar que é A. Mas aqui existe uma certa quantidade de A. Existe uma certa quantidade de D. Para outro indivíduo vai ter U, uma outra quantidade de A, uma outra quantidade de B. Afinal de contas, quantas quantidades de A que você testou? Ah, pode ser uma, aqui pode ser dois. Você tem nove diferentes quantidades de A. E você, obviamente, tem nove quantidades diferentes de D. Aqui um, um, aqui. Mas, essas quantidades. Ora, basta eu imaginar que cada indivíduo desse manifesta uma média. A média vai ser essa probabilidade que multiplica U mais A. Essa probabilidade que nós estamos vendo aqui, que multiplica U mais D. Ou essa probabilidade que multiplica U menos A. Se temos uma tabela condicional, então essa U. Essa probabilidade vai dar igual a 1. Vai ser U. A quantidade que vai incidir em A é essa coluna menos essa coluna. Se aqui representa uma probabilidade P1, I, I variando de 1 até 9. Aqui representa P2, I. Aqui representa P3, I. Então, essa quantidade aqui é o P1 menos o P3. Qual o P1? Um dos nove. Qual o P3? O correspondente. E essa que acompanha o D? Que acompanha o D é essa probabilidade 2. Então, veja que essa tabela, se eu conseguir fazer com que vocês acompanhassem o raciocínio, essa tabela me revela um modelo. Um modelo de predição. Está certo? Eu não sei se vocês entenderam. Eu poderia chegar para vocês. Eu tenho aqui um Y. Eu quero fazer uma regressão em relação a M1, em relação a M2. Você fala, mas isso é babada. Eu já conheço uma regressão linear. Beta M1 mais beta 2 M2 mais erro. Quantas doses de M1 você fez? 2, 1 e 0. Quantas de M2 você fez? 2, 1 e 0. Isso aqui é a teoria de regressão linear múltipla. Isso aqui é a teoria de seleção genômica ampla. É isso que eu estou falando? Não. Não. Não é isso que eu estou falando. Não estou colocando as variações de Y em função de marcas. Poderia. Mas não é isso. Eu estou colocando que Y é função do loco Q. Como que o loco Q atua? Ele atua imprimindo o efeito U, um efeito A, um efeito D, mais outros QTLs. Vou colocar tudo aqui, porque eu não sei da análise do loco Q, erro. Mas existe uma quantidade, uma certa quantidade aqui, que nós vamos colocar X asterisco, que incide em A, e Z asterisco, que incide em D. A questão é saber o quanto que incide, o que é esse X asterisco? É uma probabilidade. Que probabilidade é essa? É essa, menos essa. O que é o Z asterisco? Então, aqui, A, X asterisco. O que é o Z asterisco? É essa coluna. Então, quantos X asterisco existe? Nove. Mas você não tem 500 indivíduos? Por que só tem nove? O indivíduo um, ele recebe uma dose. O outro indivíduo pertence a outro pacotinho, outra dose de X. Tem nove pacotinho, então tem chance de eu pegar desses 500, ou do pacote 1, ou do pacote 2, ou do pacote 9. Não está ordenado, eu vou pegar um qualquer. E aí eu vou lá e coloco na minha matriz X uma probabilidade. Uma probabilidade. De onde que eu tiro isso aqui? Eu alimento o computador com essa tabela. Essa tabela faz parte da minha programação. Então, não é qualquer, eu vou fazer, não é qualquer programa que faz a Nádia regressão. Não. Tem que ser um programa especializado em genômica. Tá certo? Eu vou entrar, eu faço a Y, eu entro com o marcador 1 e marcador 2, tem 20, você fala qual é que tem distância de 20. Faça a regressão. Mas não é a regressão de Y, função de marcador 1 e marcador 2. É função de Y no possível logo Q, que está entre o marcador 1 e 2. Então, eu vou fazer Y em função de quem? Bem, busca os valores de X e de Z nessa tabela que você tem. Lá você vai encontrar o efeito do possível logo Q. Essa é uma diferença muito grande quando se fala em genômica clássica. A genômica é recente, mas já tem. Você pode classificar em genômica clássica, onde o Y é função do logo Q ou do Y, quaisquer que seja o Y, altura, transição, acabamento, etc. É função das marcas. Das marcas. Ah, uma é mais simples que a outra? Não, não é. Não é. Quando você tem 5 mil marcas, você tem um problema de multicolonidade, de dimensionalidade, aí você tem teorias e mais teorias, inclusive envolvendo redes leolais, aprendizado de máquina, tudo para resolver esse problema. Não é coisa simples. Mas se você não entende que são duas coisas diferentes, você não fica motivado a aprender genômica. Pois bem, então, nós enxergamos o modelo. O modelo pretende explicar variações em Y em função do logo Q. Todo indivíduo pode ser explicado. Eu peguei um indivíduo. Por que aquele indivíduo produz 4, o outro produz 2, o outro produz, sei lá. Pode ser uma variação, continuou 3, o outro 10, o outro 20. Ah, esse indivíduo que produz 4, ele tem ali Q grande, Q grande, Q grande, Q pequeno, Q pequeno, Q pequeno. Ah, esse indivíduo que produz 2, o que ele tem em relação ao logo Q? Ah, ele tem Q grande, Q grande, Q grande, Q pequeno, Q pequeno, Q pequeno. Mas por que que um produz 4, o outro produz 2? Ah, porque isso aqui é ponderado por uma probabilidade e esse aqui é por outras probabilidades. P1, P2 linha, P3 linha. Onde é que você acha essas probabilidades? Eu acho entendendo de genética da minha população F2. Se eu fosse retocruzamento, eu tenho que entender de retocruzamento. Quem entende é geneticista, não é estatístico. Estatístico vai... Onde você encontrou essa probabilidade? Enquanto aí, eu gosto de ser de genética. Essa genética depende de RA, depende de RB, R grande, coincidência, de interferência, de quiasma, de permuta, de meiose, de mitose. E aí eu saí com esse conhecimento aqui. Esse conhecimento aqui é genética. Nem do que ele me ensinou a fazer. Bom, então agora eu sei que Y é função... Y pode ser função de vários locos. Q1, Q2, Q3, mais um deles, o Q, pode ser que esteja aqui dentro. Se ele estiver aqui dentro, ele vai dar o efeito. U, A e D. Então eu vou ensinar. Eu vou estar atrás desse efeito. E eu vou estar atrás da eficiência da explicação. População do R2, ou do LOD, ou do LR, ou da própria verossimilância. Então Y é o valor da característica, mi é a média, o A e o D são os efeitos. Se for população F2, o efeito aditivo é função de A. A é o valor genotípico do homozigoto. D é o valor genotípico do heterozigoto. E X e Z são probabilidades. Mas para eu não falar que a probabilidade que leva em consideração é muita conversa. Então ele fala, X e Z são variáveis condicionadoras. E depende dos genótipos de marcadores flanqueadores que estão flanqueando o QTL no indivíduo J. Então isso aqui é uma maneira simplista, mas que requer muito conhecimento. X, asterisco, Z, asterisco são probabilidades. Probalidades associadas a Q grande, Q grande, Q pequeno, Q pequeno, Q pequeno, Q pequeno, em uma das nove classes xenotípicas dos marcadores flanqueadores, o M1 e o M2. A população no caso é F2. Então vou dizer o que é esse X e o que é esse Y. Vou fazer a diferença dessa coluna menos essa coluna. Então vou até limpar aqui. Então já vou apresentar aqui na próxima tela a diferença. Nesse caso aqui, heterozigoto, deu zero. Ou seja, M1, M2, que seria aqui uma, duas, três, quatro, quinta linha. Se vocês observarem, é essa uma, duas, três, quatro, quinta linha. Isso aqui basicamente é igual a isso aqui. Então, essa menos essa vai dar zero. Essa menos essa, vou ter aqui. Essa menos essa vai dar aqui, vai dar aqui. Então isso aqui são os valores. O computador já sabe. Se ele encontrou uma dessas nove classes, o Y, peguei um indivíduo qualquer. O indivíduo, o que ele é? Uma dessas nove classes. O que eu vou colocar aqui? Vou colocar nessa tabela. Ele é dessa clara. Então eu vou colocar o X1. Então isso aqui é como se fosse X1, X2 até X9. Aqui é Z1, Z2 até Z9. Então cada indivíduo, qualquer que seja, vou pegar o U mais um desses nove valores de X, mais um desses, aí você já descobriu o valor de X, é o primeiro, é o mesmo valor de Z, que multiplica U mais A mais D. Você depende de RA, RB e R. Você vai fazer essa regressão, aqui está o marcador 1, marcador 2. Você vai fazer, onde é que está o QTL? O QTL, você vai varrer. Quantas análises você vai fazer? Se você pedir o computador para andar de 1 em 1, se a distância ali vale 8 centímetros, então você vai fazer 8 análises. Ou você faz até 9, porque você coloca em cima, porque tem L em cima no marcador 1, a 1 centimogra, a 2 centimogra, a 3 centimogra, até a 8 centimogra. Então você faz 9 vezes aqui dentro, e 9 vezes você vai escutar o R2, o LOD, o LR e tudo mais. Então dessa forma que você faz. Então os estimadores, é o estimador beta, vai estimar o Mi, o A e o D, por meio dos mínimos quadrados, o máximo de semelhança, usando então essas equações do O mais, X' e X' é igual a X' e Y. Para cada valor de RA, ou seja, para cada valor aqui, aqui está o RA, o outro é o RB. Então são várias regressões, eu vou ter os vários RAs. E vou estimar, fazer os testes de hipóteses e estimar os efeitos. Posso estimar o L e R. L e R é uma razão de verossimilhança. Se é uma razão de verossimilhança, você tem que ter um modelo aqui que a gente chama completo, e um modelo reduzido. Aquele modelo que você imagina que não tenha QTL. Ou seja, as variações de Y são explicadas pelas variações resíduais. Então se você tiver esses dois modelos em confronto, você tem uma razão de verossimilhança por esses autores, tem outra razão de verossimilhança que tem associação com R2, que tem uma proposta aqui do Lewis, a estatística G, são as várias estatísticas. O LOD, se você quiser transformar a razão de verossimilhança para LOD, você vai escutar essas variações. Então é isso aí que a gente pretende, gostaria de apresentar antes da aplicação. Recapitulando, você tem um intervalo, você acha, se você não achar que tem ali, paciência. Então a regressão não escuta. Então você vai investigar e imaginar que o QTL está ali dentro. fazer uma regressão do Y em função do QTL que está nesse intervalo. E mais erro. E você vai investigar intervalo por intervalo. Tem vários intervalos, alguns maiores, outros menores. e você vai escutando. Se você montar o gráfico, normalmente você não sabe, se o intervalo é um, eu escutei um sinalzinho grande. Então, mas ele não sabe. Eu escutei, mas isso aqui é um QTL. Então na hora que você monta o gráfico, um gráfico, na verdade, é uma soma de informações de análise de intervalo. Então se daqui até aqui, se está no ponto zero até o ponto 92 centimorgon, significa que se você andou um em um, significa que você fez 92 análises de regressão, pressupondo que está no primeiro intervalo, depois no segundo intervalo, terceiro intervalo, andando de um em um. Tem que mudar porque os genótipos dos marcadores vão mudar. Então você vai escutando o sinal. Ele é grande? Pode ser grande, mas se eu fizer análise de intervalo, pode ser maior ainda. Então vai existir um momento que ele vai cair. Então onde que ele deve estar? É onde você mais escutou. Se o QTL estava aqui, aqui você não está ouvindo. Mas na medida que você vai aproximando, você vai tendo um sinal maior. Então revela a posição do QTL por meio desse modelo. Certinho? Então é dessa forma que a gente faz. Mas vamos voltar à nossa história. A nossa história está nesse arquivo, que a gente vai chamar de mapa QTL. A gente tinha informações de 500 indivíduos. Esses indivíduos da população F2. Nós tínhamos informações de 200 marcas, marcadores. Esses 200 marcadores me deram como resultado cinco grupos. Grupo de ligação 1, 2 ou 3, grupo de ligação 4, grupo de ligação 5. Uma análise preliminar mendeliana falou que eu tinha 280 indivíduos altos, 220 indivíduos baixos. E essa análise mendeliana me fez acreditar que seria dois genes controlador da característica num padrão 9 para 7. nossa conversa toda vem em razão desse exemplo. E a questão agora que surge é se eu consigo ou não. Eu já fiz o mapa e agora eu vou tentar localizar. Se for localizar dois, três, assim vai. Se uma análise ratifica a outra. Então, esse é um conhecimento importante. se alguém me perguntasse como que eu estudo herança de uma característica, eu poderia falar o seguinte, faça como Mendel, faça experimento envolvendo os pais contrastantes. Pai alto, pai anão, gera F1 e analisa F2. Então, será que analisando pai 1, pai 2, F1, F2, eu concluo a respeito da herança da característica? Sim, vai lá na F2, se segregar 3 para 1, para 2 para 1, um gene, 9 para 7, 13 para 13, 13 para 3, 15 para 1, dois genes. Mas eu vou estar satisfeito? Bom, o experimento tem que ser bem conduzido. Mendel também nos ensinou a ter zelo, né? Observar, ratificar na F3, ter garantia da informação, trabalhar com o tamanho populacional razoável, mas mesmo assim, tem outra maneira ainda de eu estar certo. Os melhoristas vão falar, vai, traz também informações de outras populações, da F3, da F4, de retrousamento, e atualmente, hoje, não vão pedir uma informação adicional. Me dá as informações moleculares desses indivíduos que você está analisando. Esses 500 indivíduos que permitiram essa análise, eu quero a genotipagem. Aí eu vou fazer o mapa e vou detectar o CTL, é o que nós vamos fazer agora. Então, nós vamos lá e vamos tentar analisar. Então, vou utilizar o aplicativo GENES, aqui, ele tem um módulo de genômica, está aqui, nós já usamos esse aplicativo na conversa anterior, já usamos procedimento de teste de segregação, certificamos que os 200 marcadores segregam 1 para 2 para 1, teve até uma pequena distorção de 3 marcas, posteriormente eu fiz o mapa, né, visualizamos o mapa aqui, vamos refazer a análise, que é bem simples, bem rápido, então, trazer a informação da população que a gente tem, chamada de mapa QTL, só para lembrar, nós já fizemos isso anteriormente, informamos que tinha 200 marcadores, 500 indivíduos, geramos aqui uma matriz de distância, distância entre pares de marcas, dores, se existe 200 marcadores, temos combinação 200 2 a 2, 19.900 distâncias, referente a esses pares de marcadores, são 200, a gente adota aqui um critério para definir se está ligado ou não, a 30 centimogos, é o valor máximo de recuminação, valor mínimo de LOD igual a 3, e tenho aqui, né, o nosso mapa, nosso mapa estaria aqui descrito, né, nós temos essas informações, são 5 grupos de ligação, os marcadores estão aí distribuídos, e eu tenho essa análise genômica bastante interessante para várias utilizações, uma delas é trazer agora a informação da característica, mas eu já fiz, eu já tenho o mapa, esse programa ele libera aquele mapa e sai até o nome de esse mapa QTL, sai com a extensão GQM, então eu finalizo, e vou então agora analisar marcas, e vou analisar a característica, então eu vou fazer QTL, mapeamento para o intervalo simples, numa população F2 com a dominante, então eu vou trazer aqui a informação do mapa, do mesmo arquivo de dados, apenas para conferir, esse arquivo tem 500 colunas referente a 500 indivíduos, 201 linha, 200 linhas de marcadores e uma da minha característica, então nós temos aqui essa primeira linha do marcador 1 tem 500 colunas, aqui é o A1 A2, A1 A1 A2 A1, tem código 1, 2 e 0, e a última linha eu vou encontrar valores da minha característica alto e baixo, alto com, baixo com 2mg, alto com 4mg, então estão aí os dados que eu estou analisando, vou declarar meus parâmetros, então eu sei o nome do arquivo, aqui nós temos 200 marcadores, uma característica, 500 indivíduos, e aqui eu preciso dar para o programa a informação do mapa, esse mapa que eu fiz anteriormente, tá certo? Então eu sei que existe lá 5 grupos, posso até visualizar esse mapa, o mapa, eu posso ver esse mapa aqui do jeito que eu desejar, né, é o que nós acabamos de fazer, mas, o que é importante agora, é analisar a característica, a característica, eu tenho 5 grupos, qual grupo que você quer que eu investigue? Eu vou investigar todos, poderia investigar somente o primeiro grupo, segundo, terceiro, característica, eu vou analisar todas, só tem uma, aquela que manifesta padrão alto e baixo, e o incremento que eu vou andar em cada intervalo, eu vou andar de 1 em 1, posso andar de meio em meio, 0,1, 0,1, isso vai depender aí do tempo que eu tenho, do grau de refinamento que eu gostaria, e aí então eu tenho o método da regressão, da superfície de resposta de velha semelhança, vou usar o método da regressão, então ele vai fazer análise, quantos análises que ele fez? Nós vimos aqui que a gente tinha 5 grupos, cada grupo com 40 marcas, então nós tínhamos 39 intervalos, no grupo 1, 39, no grupo 2, isso vai dar 39 e 5, se fosse 40 ia dar 200, então vai dar 195 regressões, mas não são 195, 195 intervalos eu vou andar de 1 em 1, então é muito mais, então eu tenho todas as análises aqui que eu vou interpretar, mas a grande resposta vem aqui pela análise gráfica, então veja, eu vou investigar o grupo ligação, aqui está o grupo ligação 1, vou emitir aqui o sinal como sendo um lote, que fica mais fácil, aqui o grupo ligação 1, se eu quiser eu posso investigar o grupo ligação 2, depois eu posso investigar todos os grupos, vamos começar do grupo ligação 1, então está aqui o grupo ligação 1, e aqui está, é, do marcador 1, marcador 2, marcador 3, marcador 4, até o último marcador 40, nós temos 98 centimorgo, se eu andei um por um, né, eu fiz aqui cerca de 98 análises, então eu fiz, investiguei do marcador 1 ao marcador 2, então eu vou caminhar aqui com o mouse, e aí eu vou vendo como é que vai ser caminhando aqui no meu grupo ligação, então isso aqui é o grupo ligação, eu mesmo, o grupo ligação estaria aqui nessa horizontal, e aqui está o sinal, esse sinal eu posso representar em LOD, em LR, fiz aqui a opção de apresentar em LOD, poderia ser LR, estou caminhando, então, é, o maior sinal de LOD foi detectado aqui, um LOD que foi de 71,426, onde eu estava? Nós estávamos aqui, praticamente em cima do marcador 20, o marcador 20 está detectando um QTL, marcador 20, o 19, mais em cima, entre o 19 e o 20, mais em cima do 20, nós temos aqui um QTL, então, achamos um, é nítido, é fácil de ver, de enxergar que aqui existe um, e esse um está aqui em cima do marcador 20, então, voltando aqui a nossa apresentação, a gente percebe que a análise desse grupo de ligação, ela informa que nessa posição deve ter um QTL, a gente prossegue, agora podemos avaliar um outro grupo de ligação, eu já sumarizei aqui os resultados, então, nesse outro grupo de ligação, eu também vou investigar, esse grupo de ligação que vai do marcador 1, o marcador 80, a gente vai investigar em todo intervalo, e a gente também percebe que aqui, entre o marcador 59 e 60, especificamente, em cima do 60, temos outro QTL, se investigar o grupo de ligação 3, o grupo de ligação 4 e o grupo de ligação 5, não existe QTL, o valor de LOD, ele é muito pequeno aqui, então, nós até representamos aqui o LOD máximo é igual a 2, bem inferior a 3, então, não há QTL, aqui, de fato, o LOD era de 84, por isso que nós declaramos, nos demais grupos, a gente não percebe a presença, então, do QTL. Então, vejam que nós podemos concluir aquele nosso estudo, nós que tínhamos a preocupação de que a análise genética tinha indicado o controle do gênero do caráter como sendo dois gêneros de segregação nova para sete, mas havia uma hipótese não rejeitável de três gêneros, mas a análise genômica vai ratificar que, de fato, a gente consegue enxergar apenas dois QTL. ou seja, o caráter é controlado por dois genes independentes, agregação nova para sete e um padrão típico de epistasia. Pois bem, era isso que a gente gostaria de apresentar, uma visão bem rápida da contribuição da genômica para um estudo bastante importante que é o estudo de herança de caracteres. Por hora é só, muito obrigado e até a próxima. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.